Presidente desta casa, lei 864-2016, que dá a denominação oficial à Academia de Saúde Alzira Alves Amorim. Aqui, senhor presidente, para que faça correção e coloque o nome da placa com o nome Dona Alzira, onde o prefeito é muito amigo e irmão de Maguila, filho de Dona Alzira e do senhor Ismael, pessoas que a gente tem muita consideração naquele distrito de Angico e que está com certeza lá no céu nos observando. Senhor presidente, quero parabenizar a Prefeitura de Mairi, juntamente com a Secretaria de Saúde, que recepcionou a turma dos programas de residência multiprofissional em saúde. A Prefeitura de Mairi, através da Secretaria de Saúde, realizou acolhimento do primeiro turma do programa de residência multiprofissional em saúde aqui no nosso município. A residência objetiva, a formação qualificada de profissionais para o trabalho por meio de saúde da família em unidades de saúde e núcleos de apoio de saúde da família lá na Lapinha e lá no Coqueiro. O acolhimento foi realizado para sete profissionais formados em enfermagem, odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e assistente social, que estão atuando na atenção básica do município. Fiquei triste porque não tem nenhum filho de Mairi, porque nenhum filho de Mairi fez a inscrição para que se possa fazer a prova, para que se possa vir para participar da turma do programa de residência multiprofissional de saúde. Mas quero também parabenizar a Prefeitura de Mairi pela criação do programa PSF Noturno. A Prefeitura de Mairi consolida o programa PSF Noturno. A Prefeitura Municipal de Mairi, através da Secretaria de Saúde, realiza mais uma ação do programa PSF Noturno, que tem como finalidade melhorar o acesso ao serviço de saúde para aqueles que, porventura, não têm disponibilidade de ir ao posto de saúde, ao PSF, durante o dia. Como exemplo, por motivo de trabalho. Então, é realmente importante. Eu não conhecia o PSF Noturno. Para mim, foi uma grande novidade. E está de parabéns ao governo municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, Silvinha. Como falei na sessão anterior, em relação à questão da iluminação pública, que tem sido eficiente na equipe de Renato Eletro Cista, e eu disse que Mairi tem aproximadamente 2.800 pontos de lâmpadas em poste. Então, casos pontuais de ter 5% nas questões do município, digo, uma foto de lâmpada ou queimar, a gente entende. E quero dizer, quero dizer que todo mês nós encaminhamos para a Coelba a relação de novos postes que estão sendo implantados com iluminação pública. Então, está aqui, por exemplo, a quantidade que é encaminhado mês a mês. Então, Mairi está de parabéns com a questão de iluminação pública, mas tem casos que acontecem. Por exemplo, no Ponte de Mairi, nós encaminhamos um ofício solicitando a medição de fase na rede secundária do distrito do Ponte de Mairi. Solicitamos da Coelba a medição de fase na rede secundária para atender, que atende a iluminação pública no distrito do Ponte de Mairi, na zona rural do município de Mairi, pois tem uma fase da referida rede de energia elétrica que está alterada. Com isso, estão queimando mensalmente, em média, no Ponte de Mairi, 30 lâmpadas. Então, isso acontece e causando, assim, prejuízo a erário municipal. Então, para mostrar a vocês que tem questões técnicas também, no sentido de algum esquema de lâmpada, mas não por descaso da gestão municipal ou da equipe da iluminação pública da pessoa de Renato, eletricista. Mas, senhor presidente, o vereador Roque da Luz, senhor presidente, ontem, realizei mais seis projetos viabilizados pelo vereador Roque da Luz. Lá, na comunidade de Alagoinhas, na comunidade de Riacho do Gato, na Formoso, lá também em Manguinhas, em Capim Branco, Viola, e também na região do distrito de Angico, precisamente próximo da rua Newton Marques, naquelas casas populares que agora foram implantadas pela gestão municipal. Mas, senhor presidente, Mairi está sendo contemplado com muitos projetos de energia. Inclusive, em Mairi, tem três turmas da equipe da Dinamo, representando a Coelba aqui em Mairi, com 21 homens, 21 homens, gerando empregos, porque tem três cozinheiras, gerando receita para Mairi, porque tem três casas alugadas, e, obviamente, eles compram no supermercado, compram nos bares. Então, são 21 homens que estão aqui trabalhando no município de Mairi, realizando obras importantes para o nosso município. Quero aqui agradecer a gestão municipal pela liberação da obra, da construção, da ampliação da igreja católica lá no povoado de São Bento da Laje, pelo apoio também necessário e pela contribuição, porque a igreja estava preocupada em como iria fazer aquela ampliação e a gestão municipal prontamente está colaborando, apoiando e liberou a obra. Quero parabenizar o blogueiro Aguimar Rios pela marca de mais de 75 milhões de acessos no seu blog. Talvez seja um dos melhores blogs da Bahia em mais acessos que nós temos. Nem a Bahia Notícia de Salvador tem a quantidade de acessos igual a Aguimar Rios. Está de parabéns, Aguimar Rios. Mas quero também dizer caso inusitado aqui em nosso município. Roubaram a semana passada lá nos Barreto uma rede de energia praticamente um quilômetro a lá. Um quilômetro. E esta semana também aqui da sede roubaram uma faixa de 50 metros de rede onde tem a iluminação ali próximo de Manuel Soldado e foi levado, não sei o porquê, levaram a rede, o rack e ainda levaram a luminária. A gente fica triste porque a gestão está investindo na área de iluminação, inclusive através de João de Onete. Hoje nós colocamos mais um poste lá da luz, João. Como também hoje nós estivemos no Monte da Santa Cruz, colocando, já cavando os buracos para se colocar poste, para iluminar até a capela do Monte Santa Cruz, que Deus permita que até a Semana Santa esteja concluída aquela obra, se não der pedra. Porque está cavando e é muito difícil, Alain, porque lá tem muita pedregulho e o Alebanca teve que hoje já realmente consertar. Quero parabenizar o texto dos homens de Mairi, porque no dia 19 de março completou sete anos de fundação. Está de parabéns a todos do texto dos homens. Quero também parabenizar a Rádio Mairi FM 104.9, que no dia 16 de março completou 15 anos a toda a diretoria da Rádio Mairi FM. Quero também deixar aqui meu pesar à família de Neca Lavandeira, à família de Dona Cessé de Santa Luzia, esposa de Adriano, porque são pessoas que nos deixam saudade aqui no nosso município. E também dizer que essa semana realizou uma obra importante aqui próximo da Praça Nova República, onde foi colocado um transformador de 112 caviar, com cruzeta, rede multiplexado, com barramento, uma obra de aproximadamente R$ 50 mil, em parceria com o vereador Roque da Luz e a Prefeitura de Mairi, uma obra obviamente realizada pela Coelba. E dizer que nós temos mais quatro obras a ser realizadas agora em Mairi, inclusive, Luiz, lá no distrito de Angico, para concluir, senhor presidente, lá no distrito de Angico, a obra de lá da Praça Cândido Nunes, lá que vai ser realizada até o início de abril. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Com a palavra o vereador Rogério. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente Luiz do Angico, Alnei, vereadores da oposição e situação, público presente, só temos que agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estarmos discutindo os destinos políticos do nosso município. Quero parabenizar todas as preposições dos nossos colegas, que são de grandes valias para o município. Tem uma preposição do vereador Alain, o requerimento 2739, que, para só alertar o vereador Alain, existe já um projeto de lei, já existe a lei nesse município, obrigando a todas as terceirizadas a distribuir gratuitamente, gratuitamente, e lei ainda com penalizações para quem não cumprir. O município não cumpre, então assim, eu voto no seu requerimento, mas sabendo que a lei diz algo melhor e que se possa, sim, cumprir o mais breve possível, só pegar o número da lei para a gente colocar em prática. Quero deixar aqui meus sentimentos também a todos que perderam esses entes, queridos. Esses dias, o senhor Jason, que muita gente conhece, perdeu um neto de 16 anos na escola, um jovem bonito, cheio de sonhos e vontade de viver, teve um derrame enfático, um infarto, um infarto fulminante. 16 anos, que quando eu vejo esses jovens aqui, me lembrou muito ele. Toda a equipe estava lá, os colegas chorando, e aquele desespero todo, mas Deus sabe todas as coisas. Quero transmitir também meus sentimentos à família de seu Paulo, Paulo Lobo do Angico, às familiares de seu Neca Lavandeira, que foi, muitos jovens não sabem, mas seu Neca foi candidato a vice-prefeito em 92, um homem que sempre ajudou aqueles que mais precisam. Teve sempre do lado das pessoas pobres, ajudou muita gente, e a vida lhe trouxe o seu fim esses dias. quero também agradecer imensamente, imensamente, muita gente não sabe, a Prefeitura inaugurou uma obra essa semana, lá no distrito de Angico, obra essa, que conseguido, através do vereador Rogério, junto ao deputado, na época deputado, Osiel Oliveira, que hoje é prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, pela terceira vez. Um deputado que com pouco voto em Mairi, mas nos contemplou com aquela obra, fiquei triste, porque não pôde estar presente, e não vi ninguém, naquele momento, agradecendo o deputado Osiel Oliveira. Vejo, quando se inaugura a obra aqui, de qualquer outro deputado, Daniel, ou quem quer que seja, ficam fazendo o maior estardalhaço na vida. Todo mundo fala em nome do deputado, mas o deputado Osiel Oliveira, ninguém, ninguém, se tocou em nome do deputado, que conseguiu aquela obra. E de maior, o vereador Roque falou aqui também, fiquei triste, porque se inaugurar uma obra, e não colocar o nome, é... de lamentar. O nome é... O vereador Roque falou aqui há pouco, mas é o nome da mãe da vereadora, hoje da atual vereadora Eliette. E aí, isso é triste. Na época, estávamos juntos, eu e o vereador Rui da Sucã, que eu digo para vocês, não era mais do que... Rui, não era um vereador amigo meu, era um vereador parceiro, era um vereador irmão, era um vereador que contava os problemas um do outro, e chorávamos juntos, por muitas vezes. Eu quero dizer para vocês, que por muitas vezes, eu chorei, chorei literalmente, com o vereador a gente sofrendo nossos problemas. E a política é assim, a política tem que ser, acima de tudo, amigos, juntos. Mas eu peço que a prefeitura eu coloque o nome, tanto lá, quanto na academia de saúde aqui, da sede, que é o nome da minha avó, Alaide da Cruz Coelho. Já pedi por várias vezes, por várias vezes. Se a prefeitura não tiver condições, eu vou colocar o nome, vou colocar uma placa lá. Como também pedir, por várias vezes, para que se coloque o nome, no cemitério municipal, que colocamos o nome de Padre João Farias, e até o momento, nada, uma coisa tão simples, será que se eu parar de pedir, vai acontecer, vai colocar lá, o Ney? Uma coisa tão simples. Outro dia eu vi uma nota do blog, e tinha lá o cemitério municipal, Padre João Farias, até do vereador Roque, ele citando alguma coisa, que colocou Padre João Farias. Eu digo, olha, só não está o nome lá, mas tudo bem. Eu só queria que a prefeitura fizesse isso. Andei agora pela cidade, e as queixas, vereadores, é grande em relação a um problema que não é dessa gestão, que não é da gestão anterior, é de várias gestões. A situação, vereador, vereadores, da rede de esgoto desse município, a cidade inteira não pode cair um pingo de água que entope a rede de esgoto. E vimos esses dias aí, se vocês andarem, as duas cidades próximas a Mairi, que Mairi fica no meio, Vaz da Roça e Baixa Grande, conseguiram milhões para a rede de esgoto. Vaz da Roça, se eu não me engano, 12 milhões. Baixa Grande, prazo que 17 milhões. E é o momento do vereador Roque, do vereador Roque, desculpa, vereador, do momento do prefeito, o atual gestor procurar algum jeito. E isso só se consegue em Brasília. Não adianta. Desculpa, vereador, eu falei do vereador Roque, mas o atual gestor é buscar em Brasília, porque é um recurso muito alto. Mairi tem um orçamento, eu acredito que mais de 20 milhões para ser feito isso aqui no município. Então é o momento do prefeito desapegar e ir partir para Brasília. O que eu vejo muito, vereadores, e temos que agradecer muita crítica, muitas picuinhas ainda, lembrando do ex-gestor. Mas se vocês analisarem, muitas obras estão sendo inauguradas porque o ex-gestor deixou em andamento. E a vida, como o vereador Alain sempre disse nos mandatos anteriores, a administração uma termina, a outra começa. E as obras vão se continuando, as obras não se param. Então até aqui a administração já inaugurou diversas obras da gestão anterior. Temos que procurar agora fazer a gestão atual, procurar algo de melhor para esse município. Um município que não tem essas rendas grandes, tem que ser verdadeiros. a prefeitura de Mairi não tem tanto dinheiro como se pregavam anteriormente que se diziam que Mairi tinha muito dinheiro. Não tem. Eu tenho a hombridade de dizer que a prefeitura passa dificuldade. Qualquer prefeitura do porte de Mairi vive basicamente do FPM, que é fundo de participação do município, que é pouca coisa, que só dá malmente para se pagar folha de pagamento, folha de pessoal, energia, água, luz, telefone, e manutenção. Mas o que se pregava anteriormente aqui é que tinha muito dinheiro, que tinham roubalheiras. E eu tenho a hombridade de dizer que não tem e que a tua gestão passa dificuldade também. Vocês não imaginam que às vezes as pessoas falam um cano estourou ali. A gestão anterior eu vi muita crítica de dizer que não tem dinheiro para comprar um cano e eu tenho a hombridade de dizer que não tem mesmo. Às vezes não tem. Às vezes não tem. A prefeitura às vezes não tem condições de comprar um cano, um saco de cimento. Mas anteriormente para ganhar as eleições mentiram muito aqui. Mentiram. Fizeram, denegriram de todas as formas. Às vezes a prefeitura não tem condições de comprar combustível para manter os carros da prefeitura. Mas não tenho a hombridade de dizer hoje que tem. O desejo de qualquer prefeito é fazer todas as obras muito rápido. É fazer todas as estradas. Mas como sempre dizia o vereador Alain, a administração não faz tudo o que quer. Faz aquilo que pode. e tem que se priorizar aquilo que é feito. É abrir os olhos e dizer a verdade agora para as pessoas. Porque quem for o próximo prefeito dessa cidade vai passar as mesmas dificuldades. porque aqui não tem ICMS alto. Aqui não tem nenhuma renda que a prefeitura possa captar e dizer eu tenho um valor alto. Aqui vive dificuldade para se comprar uma lâmpada. Aqui vive dificuldade para se comprar um pneu de um veículo. Agora temos que ser verdadeiros, vereadores. Temos que se falar a verdadeira da população. Porque não adianta ser prefeito daqui a quatro anos e fazer a mesma coisa. Eu vi uma uma picuinha nesse WhatsApp hoje aí que dizia assim fala a verdade. Falam a verdade e o povo não fica com picuinha não. Fala a verdade. Falar a verdade é dizer assim ó a prefeitura não tem dinheiro e não fez porque não pôde. Agora dizer que ia fazer grande diferença que iam fazer transformações. Cadê a transformação? Cadê? Me mostra a transformação. A terceirizada continua gente de fora trabalhando continua carro locado pequeno continua aluguel de todo continua gastar dinheiro em São João continua dinheiro que falta para esgoto continua falta dinheiro para lâmpada tudo isso é dificuldade que qualquer gestor vai enfrentar. Vereador só um minuto eu quero aqui agradecer a equipe do pessoal do Uruçul que estão aqui presentes na galeria estão pedindo a colaboração para a festa do Oricuri uma festa importante tradicional e cultural naquela região que Deus possa abençoar vocês que estão promovendo esse evento que possa abençoar cada um aqui fico feliz em ver aí muita gente de curso de administração técnico parabéns para vocês que Deus possa abençoá-lo ricamente boa noite continua franqueada a palavra com a palavra a vereadora Eliette agradeço a Deus por mais uma oportunidade de me dar essa graça de estar aqui presente com vida diante de todos vocês diante de todos o povo mairiense mesmo que não seja ao vivo e com saúde vontade e coragem para mais um momento realizar os meus trabalhos quero dar uma boa noite aqui ao presidente meus colegas vereadores vocês aí da plateia alunos da escola Belardo alunos da escola técnica de administração pessoal do Uruçul meus companheiros ali Fabiano e João de Marinava e todos os mairiense que estão me ouvindo aqui nesse momento além dos mairiense que estão me ouvindo eu sempre falo tem pessoas por esse mundo afora aí que estão ligadas também no Brasil inteiro e além do Brasil eu ainda falo mundo em questão mundo não é? não falo só para um falo para o mundo inteiro mas essa semana a gente lá na nossa localidade no nosso distrito não passamos uma semana muito boa porque foi uma semana assim de perda onde perdemos uma pessoa muito boa para mim era como se fosse um pai não é? eu digo assim os familiares que eu fiquei muito sentindo continuo sentida e além dessa perda a gente está passando por momentos lá de algumas pessoas assim que eu considero irmão também passando momentos difíceis de saúde e toca a gente também quando a gente é ser humano toca a gente também então eu quero dizer a família de seu Paulo que estamos assim orando para que Deus possa fortalecer vocês não é? confortar e das pessoas que estão com seus parentes doentes, hospitalizados outros em casa mas não estão passando bem que vamos orar e Deus vai dar a graça da cura porque Deus tem poder para muito para tudo isso e muito mais eu não ia tocar nesse assunto mas mexeram aí eu preciso falar novamente não é? eu não ia tocar no assunto da inauguração da da academia do Angico mas amanhã eu vou até postar um pouquinho da minha fala no Facebook que é para as pessoas que não tem conhecimento da coisa ouvir a minha fala na sexta-feira passada e assim fazer um complemento com o que eu vou falar aqui hoje para entender mais um pouco não fica claro não vai entender quando falaram aqui hoje que foi um esquecimento foi o que vai corrigir porque foi um um equívoco não é? não leve essa desculpa não vou desculpar gestão por isso me desculpe gestor não vou desculpar porque aqui tem vereadores que na época junto com o Rogério e meu marido que ainda estava vivo tiveram presente quando o Rogério apresentou essa casa aqui o projeto nomeando minha mãe como o nome dela Alza Rauza Morim da academia de saúde de Angico tinha compadre Luiz tinha Tadeu Pororó não é? outros mais Mundio não estava outros mais por aí que estavam presentes não é? então dizer pra mim querer me dizer que foi um equívoco que foi um esquecimento não foi esquecimento é a politicagem que rola que rola forte é a politicagem por eu ser oposição né? mesmo meu irmão e eu sendo colega do prefeito meu irmão Maguila como foi citado o nome aqui ser colega do prefeito não é isso que vai levar essa desculpa não é a politicagem é o posicionismo que está tomando conta do nosso distrito e da mente de algumas pessoas não é? porque se foi esquecimento da casa foi esquecimento do grupo de vereadores foi esquecimento da gestão como é que meus colegas lá na rua de Angico como é que os jovens adolescentes da rua do Angico obrigado sabia que o nome da academia era da minha mãe porque o Rogério tinha colocado esse projeto todos os vereadores esqueceram ninguém da gestão lembrou e os adolescentes lembraram as pessoas que moram em Angico lembraram do que aconteceu aqui há mais ou menos três anos atrás não é? eu tenho até aqui no meu celular mas eu não vou nem ler aqui agora pra vocês que eu pedi pra o menino imprimir ali mas atrasou um pouquinho não é? no projeto pra eu falar a data pra vocês então eu não vou levar a desculpa de gestão não eu vou dizer a gestão sim que deixe de politicagem que saiba trabalhar e reconheça porque mesmo sendo uma pessoa pobre humilde minha mãe foi uma pessoa que deixou marcas no distrito de Angico até que em Mairi muita gente conheceu ela e as marcas que ela deixou não foi marcas do financeiro não de ser empresária de ser fazendeira de ser dona de mercado não minha mãe era uma pessoa pobre humilde mesmo não é? mas era uma pessoa de coragem que prestava serviço na comunidade desde quando eu nasci eu vi acontecer isso então a cobrança que eu faço hoje de colocar o nome da minha mãe lá na academia não é pra mostrar não que é minha mãe não que é que deve ser colocado não é porque foi alguém que prestou serviço e pra gente lembrar o nome de alguém eu acho em alguma em alguma entidade em algum setor em alguma unidade então não é preciso que tenha dinheiro não basta ter deixado um legado basta ter sido humano com as pessoas e ter feito um trabalho representativo dentro de uma comunidade dentro de uma cidade dentro de um distrito em algum local o que importa é que a pessoa foi uma pessoa que deixou um legado de humanidade de coragem de força e disposição dentro do local onde morou então a minha cobrança eu quero que fique bem claro que a minha cobrança aqui é em relação a isso e como o vereador Rogério lembrou colocou apresentou o projeto e o prefeito sancionou o prefeito aceitou então agora mais que obrigação não é mais que obrigação do prefeito do gestor de secretária de saúde de quem quer que seja que divulgue e que apresente o nome da minha mãe lá na academia de saúde é mais que obrigação não é esquecimento não é correção de erro não agora eu vou exigir que trabalhe sem politicagem mesmo assim da oposição eu quero ver o nome de minha mãe lá agrade as pessoas que não agrade não é que eu sei que se não agradar é um pequenininho grupo um pequeno grupo de meia dúzia de pessoas mas vai agradar muito mais pessoas porque depois da cobrança que eu fiz lá as pessoas hoje me agradecem as pessoas do distrito de Angico e olha outra coisa só para lembrar uma prova que não foi esquecimento porque ninguém ninguém que estava lá naquela inauguração quem estava presente não sei se tem alguém aqui que estava presente mas ninguém que discursou que foi parecido com comício mesmo mas ninguém que discursou tocou no nome da academia de saúde isso é esquecimento? poderia ter acesso até esquecimento mas se eu toquei no nome da minha mãe como foi a segunda a discursar fui eu então os outros deveriam lembrar não tiveram a coragem de lembrar que memória é essa de vocês tome então alguma coisa para relembrar as coisas passadas porque quem trabalha nessa casa aqui quem tem esse papel aqui tem que estar atento aos projetos aos projetos aos requerimentos que às vezes são apresentados aqui porque no futuro vocês têm a obrigação nós temos a obrigação de lembrar não é? e que um possa ajudar o outro mesmo um grupo assim de seis de cinco que a gente possa estar ajudando o outro não é? então a minha cobrança é em relação a isso agora amanhã eu vou postar minha fala que é para as pessoas que não entenderam direito ficarem com mais clareza a gente não gosta de ir para as redes sociais toda hora não mas o povo é que obriga a gente a estar apresentando nossa fala nas redes sociais nas redes sociais e eu quero aqui pedir ao gestor junto com a equipe responsável pelo esporte que dê uma atenção maior aos alguns de esportista não é? porque o que eu ouço aqui é que está apoiando que está apoiando mas o time de Angico o Unijove de Angico foi participado no campeonato participa há vários anos lá em Nascigana no município de Piritiba e o ano passado a gente teve cuidado de ajudar se esforçar para quem participasse foi campeão não é? eu não fui lá na hora de receber o prêmio não que eu gosto mais de ficar observando mas tiveram pessoas vice-prefeito não sei quem foi lá tirou foto postou aqui no Facebook postou no blog de Aguimar né? mostrando que estava sendo campeão junto com o time e por que que agora não tem transporte não tem ajuda para esse time participar e ser campeão lá novamente isso é uma vergonha viu? de ficar falando muito e fazer pouco muita festa muita muita fantasia muito colorido muita fala e as ações são poucas principalmente no esporte me desculpe se eu estou falando para o pessoal de Mairi mas para a minha região lá acontece isso e se eu nas regiões acontecer vocês me peçam ajuda que eu ajudo vocês também a divulgar a falha que está acontecendo não é? então eu quero assim antes de tudo parabenizar vocês pela disposição de estarem aqui não é? que é muito bom em relação ao projeto que foi apresentado aqui do gestor se for para pagar se for é para pagar direito é para dar condição de trabalho conte comigo que eu vou estar sempre junto com vocês então boa noite muito obrigada a todos vereadora Alzira uma pessoa da nossa comunidade uma pessoa que trabalhou e mais do que nunca o nome dela é homenageado na academia de saúde eu até mesmo não contestei até porque eu não vi um outro nome lá se eu visse outro nome eu tinha contestado mas eu sabia realmente que aquela academia ia ser homenageada com o nome de Alzira e inclusive eu vou pedir aqui ao Ney que veja esse requerimento entendeu Ney para se botar tudo em prática e colocar lá uma placa em nome de Alzira isso é muito válido que uma pessoa da comunidade eu quando cheguei em Angico eu sempre lembrava ali do onde ela tinha o Mocotó ali a gente sempre estava lá junto entendeu uma pessoa que fazia parte da nossa comunidade então eu estou de apoio junto com com todos lá da comunidade continua franqueada a palavra com a palavra o vereador Taunay Ei boa noite mais uma vez a todos os ouvintes ligados na internet e a vocês mais uma vez da galeria fico até entristecido e peço desculpa a vocês por ter passado por esse ato de politicagem não foi citado a mãe da vereadora Eliette por simples fato de ser oposição foi citado o irmão dela em São Paulo pelo vereador Roque e era para ter citado a vereadora Eliette a mãe da senhora dona Alzira Alves Amorim o qual não tive o prazer de conhecer mas pela pessoa da senhora dona Eliette deve ter sido uma pessoa maravilhosa então parabéns assim para a senhora pela mãe que teve e pela academia de saúde que foi até citada pelo vereador Rogério a respeito do que foi me conceda um minuto por favor 30 segundos desculpe mas eu digo assim então o que eu quero é que coloque o nome minha mãe trabalhou foi a segunda funcionária do posto de saúde de Angico há 40 anos atrás minha mãe acolhia as pessoas dava injeção fazia parto fazia os procedimentos que é procedimento médico hoje fazia no posto e acolhia dentro da minha casa foi assim que eu aprendi na saúde também eu estou na saúde há mais ou menos uns 31 anos mais ou menos não estou aposentada porque naquela época a gente trabalhava era só serviço assim trabalhando sem receber nem dinheiro mas trabalhava lá no posto hoje não acontece mas nem pode por lei mas minha mãe foi uma pessoa assim que acolhia todo mundo foi na época de Raimundo Augusto minha mãe trabalhou lá quem construiu o posto e era assim uma pessoa querida por todos as pessoas de mais idade sabem da história da minha mãe então a observação que eu faço é essa observação volta a lembrar não é por ser Maguila meu irmão que eu conheço Jobop é muito amigo tem que botar o nome não não a questão é outra obrigado viu Taldante obrigado eu acho que todos acompanham aqui rede social todos acompanham facebook instagram tudo isso das mídias sociais hoje que é uma ferramenta muito grande e acompanhando essa ferramenta esses dias eu vi um vídeo corajoso do pessoal da Feira do Rolo que é naquela estrada da Feira do Rolo até Alagoinhas alguns de vocês não conhecem mas eu vou explicar mais ou menos vocês sabem que Alagoinhas depois do Angico e sabem que a Feira do Rolo é aqui perto de Baixa Grande essa estrada é que liga que faz essa volta toda lá por trás e essa estrada está esquecida há dois anos e eu não sei se mais mas há dois anos que foi citado no vídeo então o pessoal colocou em rede social e foi pra cima pra que o serviço público tivesse feito o que é a obrigação dele então eu venho até sinalizar a vocês se na rua de vocês se no bairro de vocês se na escola de vocês tem alguma irregularidade tenha coragem mesmo dê a cara informe a população que vem acontecendo porque não é mil maravilhas como é informado por muitos não é mil maravilhas porque é informado pela situação hoje ao prefeito o vereador Rogério saiu e disse que a prefeitura não tem dinheiro que tem pouco dinheiro e tal e algumas coisas do tipo só que vocês jovens alguns não acompanham a transparência pública eu até dei um dado semana passada e eu queria reforçar esse dado o quanto é gastado com empresa terceirizada empresa de transporte escolar é gasto três milhões por ano não é três mil não é três milhões por ano são mais ou menos trezentos mil por mês um dinheiro que poderia ser revertido para outra coisa então é como se uma pessoa economizasse dona Eliette em comer só um pouquinho de feijão e um pouquinho de arroz e gastasse dinheiro todo com roupa só um exemplo para vocês a prefeitura economiza em partes essenciais e gasta exacerbadamente em coisas que poderia economizar e eu tenho só informar a prefeitura que nós iremos fiscalizar linha por linha fiscalizar motorista ou motorista se o dinheiro repassado por você motorista é o mesmo dinheiro informado na planilha de consumo nós iremos fazer esse trabalho porque muitas vezes aquele trabalhador aquele dom de linha nem sabe que a informação do que ele ganha é dez vezes mais padre Pedro muito bom ver o senhor desculpa não ter citado antes bom demais ter a presença do senhor aqui todos vocês mas também o senhor padre Pedro então nós iremos rever isso essa situação da Dow outra empresa que é gasto muito é a empresa terceirizada ecotec de serviços públicos a empresa também gasta três milhões e duzentos mil e alguma coisa agora vocês todos aqui acompanham a vida dos garis todo mundo sabe e não é segredo que garis ganha quatrocentos reais por mês quatrocentos reais aqui eu acho que Henrique gasta em uma festa quatrocentos reais aqui uma família está passando para sobreviver o mês todo dentro da sua casa quatrocentos reais aqui é para o mês todo ser gasto dentro de uma casa e nós sabemos que famílias existem mais de duas três quatro ou cinco pessoas então vamos só fazer as contas imaginei três milhões duzentos dividido por quatrocentos o quanto de pessoas que estariam trabalhando então é a informação que eu tenho a dizer pode ser sim que ganha pouco mas também gasta de forma errada e é isso que eu vim sinalizar nós pedimos já a relação para que nós podermos assim fiscalizar e é uma é a lei da transparência é uma lei a lei número 12.527 e essa lei está sendo vetada a nós vereadores e a vocês população o prefeito até agora não mandou essa relação de que deveria ter sido feito estão muitos jovens aqui quero falar direcionado a jovens alguns que jogam futebol que nós sabemos que o campeonato mairiense já não vem acontecendo nosso goleiro Francis está ali o mairiense não acontece já há algum tempo o campeonato rural desde que teve gestão não foi feito e eu queria reforçar isso e também lembrar e perguntar quanto será que o campo vai ser inaugurado Dadao eu acho que vai demorar um pouco porque todos viram que o gramado está lá mas o gramado só o gramado foi 500 mil e o dinheiro já foi gasto então a reforma vai ter que ser feita pela prefeitura deve demorar mais um pouquinho mas estão me preparando para participar e vou jogar lá pelo central mais uma vez a Praça da Juventude todos aqui passam e acompanham e eu costumo dizer aqui a cada dia Padre Pedro que eu sou vereador aqui Padre de 2017 para cá eu presto conta e vou cobrar do que aconteceu 2017 para cá 2017 para lá aí quem está aqui mais tempo é que tem que dar conta só que a Praça da Juventude Padre já foi gasto lá um milhão cento e sessenta e nove mil um milhão cento e sessenta e nove mil ah mas foi o prefeito a parcela que o ex-prefeito que eu não vou nem citar o nome deve estar até descansando recebeu foi em dezembro de 2016 já encerrando o mandato dele ele recebeu duas parcelas uma no valor de cinquenta mil outra de duzentos e seis mil a duzentos e seis mil já foi no dia vinte e nove de dezembro então não tinha como ele fazer mais nada quem assumiu depois de Raimundo Jobop é quem tem que fazer o restante do dinheiro todo todo o dinheiro restante de um milhão cento e sessenta e nove mil veio todo para Jobop ter dado andamento à praça nós sabemos que algumas coisas foi paga que estava devendo que fez sem receber mas o mês passado foi recebido trêscentos e trinta e seis mil então já era para ter dado andamento porque nós também poderíamos ter usado a Praça da Juventude só falta hoje setecentos e oitenta mil hoje nós abrimos se tem sobre rede social nós abrimos o site da prefeitura nós abrimos os blogs da cidade e nós vivemos em um mundo de Alice do País das Maravilhas é tudo lindo é tudo maravilhoso só que esquece que no site da prefeitura o prefeito eu queria que você colocasse nos anais vem assim praticando o crime a constituição o crime a constituição no artigo trinta e sete o artigo diz no inciso primeiro do capítulo 22 que a publicidade dos atos programas obras serviços campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter informativo ou de orientação social dela não podendo conter nomes símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal da autoridade ou do serviço público não sou eu que estou dizendo não é de Ivã que está dizendo é a constituição então o prefeito está ferindo a constituição use para fazer propaganda o blog da cidade use os outros blogs agora no site da prefeitura é de caráter informativo não de caráter auto publicitário viu eu queria que você colocasse em anais meu tempo deve estar esgotando e eu queria sinalizar vocês uma história que eu ouvi até do atual governador Rui Costa ele dizendo que ele nasceu na ladeira entre a liberdade lá em Salvador e a rua dele ele falou até pouco tempo que não foi calçado ainda Tadeu desde ele ser governador não foi calçado ainda só que ele disse que ele priorizou pelos estudos dele pela educação dele que ele preferia e prefere que a sua rua deixe de ser calçada para que ele tenha condições de ensino e condições de trabalho então é esse o meu desejo que essas pedras que foram colocadas que essas obras que foram feitas e que tudo isso que foi acimentado venham a mudar em qualidade de vida para nós mairienses venham a mudar em qualidade de vida para você João que tenha um lugar melhor para você estudar que tenha uma faculdade que tenha alguma coisa que você venha crescer como pessoa então é isso que eu que me encerrar eu peço que isso tudo que foi feito seja mais lembrado a nós munícipes não falo como vereador falo como munícipe seja mais lembrado a nós do que a outras coisas o que é propagandas e a outra forma de se fazer política que venham a ter qualidade de vida ensino e melhoria nas nossas vidas que Deus abençoe a todos vocês eu quero aqui registrar a presença de padre Pedro aqui na nossa sessão é após a ordem do dia ele vai usar a tribuna fazer o pronunciamento né é obrigado padre pela sua presença é registrar também a presença dos alunos aqui e todos que estão presentes continua franqueada a palavra com a palavra o vereador Edivan boa noite boa noite senhor presidente boa noite aos nobres ali dessa casa queria dar uma boa noite aqui especial a padre Pedro queria dar uma boa noite a cada um de vocês que está aqui na tribuna as pessoas aos estudantes do curso técnico de administração aos alunos do Abelardo e fazer um convite a vocês que não só fiquem nessa noite que vocês venham aqui mais para a câmara para vocês verem o debate os debates para vocês verem o que realmente norteia a vida de cada cidadão mairiense queria dar uma boa noite aos ouvintes da rádio aos internautas a todos os moradores da sede da zona rural e cumprimentar a todas as mulheres aqui em nome de Loura em nome de Cássia sejam assim bem vindas a nossa casa viu para começar seu presidente eu queria só fazer um justificativo aqui como líder da oposição e dizer a Gessinaldo que ele está na mão uma emenda modificativa no qual faz a correção dos salários dos agentes comunitários no qual eu fui seis anos agente comunitário de 94 até 2000 e dos agentes de endemias e ele consta lá que só tem seis assinaturas da bancada de situação eu queria dizer Gessinaldo que em nenhum momento a bancada de oposição ela é contra a correção dos salários de vocês isso foi feito mediante a não nosso conhecimento mas eu quero dizer que essa correção já vai ser feita e vai ser feita em nome dos onze vereadores dessa casa em nenhum momento seremos aqui contra contra a o crescimento e a melhoria salarial de cada cidadão mairiense seu presidente eu venho há algum tempo aqui cobrando aqui Tonay falou agora há pouco da questão do estádio da questão campeonato de futebol municipal e quero dizer o seguinte que tanto secretário de cultura esporte e lazer quanto gestor devem acordar porque nós temos dois anos dois anos sem ter o campeonato municipal e de antemão já que o estádio está aí está tudo organizado eu acho que está no momento de incentivar a vereador pororó e a gente colocar os jovens para praticar esporte para tirar cada jovem do meio da droga e levar para o esporte só assim a gente vai conseguir resgatar cada cidadão mairiense que está indo por um caminho tortuoso e errado queria dizer seu presidente foi colocado um vídeo nas redes sociais hoje que é uma ferramenta muito importante na vida de cada cidadão brasileiro mairiense e baiano é uma comunidade entre a feira do rolo e o povoado de alagoinhas fazendo mutirão para estar consertando a estrada de carrinho de mão de pai de inchada no qual o município encontra uma pá carregadeira uma reta escavadeira caçamba e uma máquina niveladora que é a patró então a gente pede tanto por parte da secretaria de infraestrutura tanto por parte do gestor que acorde o slogan de vocês era Mairi vai votar sorrir e eu vejo aqui na cara de cada cidadão mairiense principalmente de vocês jovens que está aqui vocês são o progresso que estão aí se qualificando na vida profissional para que se tenha uma melhor qualidade de vida e uma vida mais digna e melhor para cada um de vocês então já que Mairi ia votar sorrir eu acho que está na hora de resgatar a autoestima de cada cada cidadão a gente não quer ver daqui a dois anos quando vocês terminar o curso de vocês vocês irem para São Paulo vocês irem para Brasília para Salvador não a gente quer que cada um de vocês cada rostinho que está aqui hoje tenha uma oportunidade dentro do município de Mairi e que todos os gestores dos anteriores até o de hoje ele pare de empregar apadrinhados políticos de outro município para pedir benção e dizer amém a deputado A o deputado B e ficar alienado e a gente ver cada um de vocês cada dia que passa se deslocar do anseio familiar de vocês então a gente vai cobrar aqui até 31 de dezembro de 2020 vamos aqui sem dúvida nenhuma cobrar o que é melhor para o povo de Mairi e foi colocado aqui nessa casa um requerimento em 2018 de minha autoria pedindo a secretária de saúde que ela faça a contratação de uma pediatra em caráter emergencial para o município de Mairi porque a única que tinha era do hospital ela tem 3 meses sem vir para o município de Mairi não porque quem paga lá da Dau é a Pró Saúde independente da Pró Saúde ou não a gente não pode ficar aqui os filhos da gente somos moradores daqui vivemos aqui e o município tem um dinheiro e todos os vereadores aqui é concordaram com o requerimento e está na hora da secretária contratar em caráter de emergência porque a gente não aguenta mais tanto ser machucado dentro desse município eu quero dizer o seguinte não poderia é sem mencionar aqui é a perda aqui de dois cidadãos Paulo Lobo no distrito de Angico e talvez vocês que são jovens mas com certeza Delsa com certeza Antônio Dona Neuza conheceu Dadao Deguinha conheceu Emanuel Ferreira conhecido como Neca Lavandeira grande cidadão excelente pai um excelente comerciante então fica aqui nosso sentimento pela perda de seu Paulo e de Neca e de Neca Lavandeira senhor presidente o que vai nortear o crescimento do município é uma palavra que chama respeito e essa palavra ela não pode perpassar o desejo político de partido A ou de partido B vimos aqui a falta de respeito com dona Alzira uma senhora já falecida eu não quero nem acreditar que isso foi uma questão política porque eu acho que sincero e honestamente se partiram por esse lado foi uma grande felicidade da gestão dona Lede queria dizer aqui a cada jovem que está aqui você sabe porque não sobra dinheiro dentro do município de Mairi porque existe aqui antecerizada chamada Ecotec Pedro Paulo Transporte terceirizada da saúde que leva o dinheiro do município de Mairi e esse dinheiro que era para ser investido aqui dentro do município de Mairi ele é dividido no município de Vaz da Roça ele é dividido no município de Itaberaba no município de Feira de Santana e o dinheiro da gente indo pelo ralo mas infelizmente o culpado somos nós porque o gestor que abre a boca e disse que gastou um milhão e quinhentos mil reais para ser prefeito do município de Mairi você pode ter certeza que um cidadão desse não tem comprometimento com o município não então fica aqui um alerta para cada um de vocês precisa aprender a votar precisa olhar no semblante de cada um porque o dinheiro do município de Mairi está indo pelo ralo e está indo o futuro de vocês jovens então isso deixa a gente um pouco desapontado no quesito política e a gente o que a gente almeja é o melhor para o município de Mairi quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês quero agradecer aqui meu presidente Luiz a cada vereador aqui presente e fazer o convite a vocês para mim seria um imenso prazer que vocês viessem daqui a oito dias aqui não poderia também de citar seu presidente só para concluir é a comunidade de de Uruçu que vai estar fazendo a festa do Uricuri e convida toda a população mairiense e queria agradecer a cada um de vocês que Deus abençoe a vida de vocês e livre de tudo quanto for mal muito obrigado continua a franqueada a palavra com a palavra do vereador pororó boa noite a todos e a todas em nome de padre Pedro quero saudar a todos a comunidade do Uruçu pela festa aos jovens vamos entender a administração pública a administração pública é feita com políticas públicas políticas para a saúde educação infraestrutura lazer cultura tudo isso são políticas públicas quando se faz políticas públicas precisamos ter compromisso e temos que ter recursos quando se falou que o município contrata terceirizada não se falou que hoje perante a lei infelizmente existe tribunal de contas do município o tribunal diz que o prefeito tem a obrigação e responsabilidade com gasto pessoal esse gasto perante a lei o município não pode ultrapassar mais de mais de 54 s52 né Alan por cento de tudo que ele arrecada de FPM com gasto pessoal aí por que há a contratação de terceirizada porque ele não pode fazer o concurso público porque ele onera a folha de pagamento ultrapassa automaticamente sem ele tirar um conto do seu município das políticas públicas ele já é um candidato que foi rejeitado suas contas então vocês precisam acessar o ETCM e conhecer como é que funcionam as leis que o prefeito obrigatoriamente tem que seguir aí ele é obrigado para fazer a contratação de pessoal o que é contratação de pessoal médicos técnicos de enfermagem agente de limpeza a mesma coisa se funciona na Ecotec aí se fala o gari ganha 400 reais 500 reais é perante a lei não pode que é salário mínimo mas ele também hoje perante a lei ele só trabalha 15 dias ele só recebe pelos dias trabalhado a lei hoje se mudou e se emprega mais pessoas como nós estamos em um município sem emprego automaticamente se eu botar um gari para limpar a rua eu pagar um salário mínimo eu não tenho condição de botar o outro e o desemprego é grande e as famílias estão passando necessidade o que se viu se empregar mais gente e dividir com aquelas pessoas que estão precisando do trabalho público estão precisando de algum dinheiro então é muito fácil criticar mas vai chegar e diminua o quadro de funcionário e paga um salário mínimo que emita um um pai de família quando se falou que se gastou 500 mil no estádio o estádio foi uma emenda parlamentar de 500 mil reais que o o governo do estádio comprou 10 estádios e deu o estádio municipal de Marí deu a grama sintética não deu a reforma do estádio e que a gestão Jobop está com compromisso e solicitando ao nosso governador esperamos que ele no dia que vem aqui atenda a reforma da estrutura do estádio municipal de Marí então precisa ser entendido que o valor de 500 mil foi cobrado pela grama sintética não foi a reforma do estádio é fácil quando se fala da praça da juventude que entrou um milhão não se fala que o dinheiro é de entrada da caixa para o empreiteiro que ganhou a obra ele está executando de acordo com o governo federal libera as parcelas não funciona de construção nem a prefeitura tem acesso a esse dinheiro esse dinheiro vai direto para a empresa que foi licitada na época do gestor antigo para a execução da obra porque você vê um período dela para porque a caixa não libera o governo federal não libera a verba o cara não tem dinheiro para bancar aí ele espera a liberação da verba e continua a obra quando se fala que as obras ficaram agora é fácil lembrar como as obras ficaram todas abandonadas sem nenhuma execução e a gestão teve o compromisso eleito pelo povo para executar as obras que ficaram paradas e se tem a prova que ficou a praça do Angico abandonada no chão o prefeito teve a obrigação o dever porque foi eleito pelo povo para fazer correu liberou a verba e construiu a praça do Angico quando se falou da 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 academia da saúde porque não falou que ficou abandonada por três anos três anos de abandono agora o gestor vai aos órgãos públicos consegue a licença e executa a obra aí vem a crítica a obra que deixou abandonada categoricamente o dinheiro público jogado no ralo vou citar vocês como exemplo o que é irresponsabilidade com dinheiro dos impostos do povo aquela creche se fez a creche com quase 70% da obra executada a gestão deixou lá parada abandonada a gestão passada por quatro anos hoje nós iremos pagar a conta de novo se quiser executar a obra porque o governo do estado liberou na época federal até então 80% e ficou para a execução é a obrigação e dever do gestor executar as obras que se estão lá e correr atrás para que o recurso chegue o recurso vem federal não é nosso município não tem recurso para executar a creche é uma obra federal que ficou abandonada como nós vemos muitas pontes muitas coisas que o dinheiro chega e alguém desvia o dinheiro que era para aquela obra não continua e a obra fica lá ao tempo perdido por isso que nós pagamos o preço de falta de políticas públicas porque são obras abandonadas aí é fácil porque é defesa porque é defesa de compromisso diga a vocês claramente jovem esperamos que o próximo gestor o próximo gestor atual eu não estou defendendo meu amigo estou defendendo compromisso com dinheiro público ele não gasta o que não tem ele não banca farra de seu ninguém como era acostumado banca farra eu ir para a praia eu pegar o carro público para passear eu pegar gasolina para vender e não é assim o dinheiro é para gastar com saúde educação se fala de saúde mas não se fala as conquistas da área de saúde que nosso município recebeu em dois anos se tem o erro gestão tem mas compromisso com a execução das obras públicas esse gestor atual lhe digo claramente esperamos sociedade mairiense que todo gestor que venha tenha um compromisso como o Jobop tem responsabilidade educação e compromisso com dinheiro público vocês nada sem educação nada sem você ler para se informar não vá ouvir o que eu estou falando leia primeiro para interpretar o que nós falamos e vá se informar quem está correto quem está errado quem falou a verdade por que vereador tal comentou ou vereador tal falado verifique porque hoje vocês têm acesso a informações e dizer claramente quando se fala do Angico mas não se fala que deixou-se abandonado vários setores lá e teve a melhoria agora eu pergunto a vocês o mercado ficou parado foi o Jobop que deixou parado foi o Jobop que executou a obra errada não o Jobop teve o papel dele como responsável e eleito foi ao governo do Estado cobrou do governo do Estado e conseguiu que a obra voltasse fez as adequações que o projeto pediu e hoje está sendo executado e vai ser posta se fala que se paga mas diga a vocês quero aqui também voltar comunicar a comunidade do Ponto de Mairi que vou ter mais outra reunião junto com a gestão sobre a água do Ponto de Mairi e com o diretor da Embasa de novo doutor Paulo Biratã que é uma luta e uma responsabilidade de vereador que se elegeu correr atrás das políticas no nosso município e vou ter mais um encontro com o diretor da Embasa para reivindicar cobrar a água do Ponto de Mairi então quero também aqui deixar meus pesos a família do senhor Paulo Lobo a família de Neca Lavandeira foi uma perda precoce mas a vida segue e Deus é grande quero também aqui agradecer a turma e dizer aqui para vocês do Abelardo vou deixar 24 minutos para vocês turma de administração sempre disse isso no dia siga no curso não desista parte do princípio de que a educação é tudo na nossa vida quando nós nos educamos possamos passar para uma sociedade melhor e quando vocês terminarem o curso de vocês não pense que acabou tudo siga vamos para fora vamos batalhar o mercado lá fora quer profissionais com capacidade com empenho muito obrigado uma boa noite continuo a franqueada a palavra com a palavra vereador mundinho do bar boa noite boa noite a todos boa noite pessoal da Ronda Rural todos os quatro cantos da cidade do município nosso vou agradecer a Deus essa chuvada que veio essa noite e agora a tarde no ponto de Mairi três horas da tarde deu uma boa chuvada lá de novo repetiu a chuvada da região que nós estava vendo a situação difícil pessoal pediu um caminhão d'água e nós tinha um caminhão e não tinha água para pegar e nós estava junto nós com vereador e prefeito preocupado com o nosso município a seca que estava em nossa região nós da região toda eu não podia esquecer aqui para deixar aqui para a nossa secretária de saúde essa semana estava passando aqui na região do Santotone e estava atendimento médico bastante gente na região do Santotone entendeu a região do Santotone estava tendo atendimento médico dentista e também não podia esquecer de falar da segurança que nós temos na nossa cidade de Mairi está de parabéns o prefeito junto com a segurança de Mairi e não podia esquecer também para esquecer falar do mata burro que tinha ali para fazer indo para Louro de Quelé aquele mata burro já tinha tempo que estava se fazer e começamos essa semana junto com o prefeito João Filho fomos de tarde no outro dia a obra já começou e o mata burro já está saindo o mata burro que o pessoal pediu bastante e o mata burro já pode dizer que está pronto daquela obra do ponto de Mairi e falando aqui da região toda da região aqui do Morredondo ao Curva do Sebo essa região aí de Senhor Ineu começamos tem 15 dias de fazer essa estrada aí da região toda fazendo as estradas aí da região de São Toton e Curva do Sebo Senhor Ineu vou agradecer Senhor Ineu a moça que se viu a nós lá com a esposa dele e agradecer o pessoal da região toda do São Toton a forma que recebeu eu e Tonga na região do São Toton ficamos nessa região toda aí já vai fazer 15 dias que nós está deixamos a máquina lá em Seu Edeso para depois com essa chuva nós fazer o resto da região ali naquela região ali de Louro de Quelé Seu Edeso ponto de Mairi e fazer a região da Feu do Rolo porque a estrada da Feu do Rolo pode ter tá com problema lá em São Zuca Branco porque da Feu do Rolo até ali na entrada do Podarco ali foi toda jogada de areia toda coberta de areia com as caçambas e as máquinas que fez aquele serviço todo pode ter lugar mesmo que tenha buraco porque a estrada vem se chover e a máquina para cortar é muito difícil só que nunca paramos de fazer estrada já tem um tempão aí nós fazendo estrada na região toda de Mairi como faz com a máquina tonga de um lado e a caçamba de outro nós não faz mais estrada porque nós tinha nós tinha mais caçamba na prefeitura de Mairi só que as caçambas no tempo prefeito interior pegou e botaram no lelão e nós só trabalhamos com uma caçamba só as outras caçambas venderam tudo as caçambas do município de Mairi e aqui eu vou deixar também agradecer deixar apesar da família de seu Neca que foi um grande comerciante daqui de Mairi quando eu cheguei em Mairi a primeira compra que eu fiz para meu comércio lá no mercado municipal foi com o seu Neca comecei a comprar na mão do seu Neca e Vi Neca era um empresário forte e caber comecei a trabalhar com bebida e bar e voltei crescendo junto com ele ele é uma pessoa que Deus dê bom lugar a ele e deixar aqui meio pesado também seu Paulo Lobo também a família dele e agradecer a inauguração do pessoal lá da Academia que foi uma bela inauguração lá do pessoal do Angico o Angico está ficando bonito aquele povoado muito interessante porque você vê presidente quando nós tem dois anos de trabalho nosso aqui o nosso município estava as obras tudo bronqueada tudo parada e junto com o prefeito vereador e os nossos deputados conseguimos desbronquear as obras que estavam paradas em toda a região aqui no município de Mairi vocês veem ali o município um povoado como um boa paz você vê que ali foi caçado o calçamento de boa paz está cá na saída vindo para Mairi e indo para para o lado das areias o calçamento de boa paz aqueles bequinhos não ficou nada calçou tudo água doce boa paz ficou um belo povoado você vê podar com água doce você vê bom sucesso água doce e mais obras chegando cada dia que passa está bronqueado fazendo mais obra e desenvolvendo mais nosso município não é fácil presidente controlar um dinheiro do município um dinheiro que vem para o município muito pouco para aplicar no nosso município porque se não saber fazer quando chegar no final não tem condição de pagar o pessoal e agradeço a todos que estão aqui acompanhando o nosso trabalho e que vocês apareçam mais que é muito importante para a câmara de vereador aqui eu vou deixar um abraço aqui do pessoal lá de Operó de São Paulo é onde eu conheci uma menina e eu vou deixar um abraço que ele está acompanhando o nosso trabalho aí meu sogro e minha sogra lá de São Paulo um abraço para todos aí em Peró interior de São Paulo muito obrigado boa noite bom final de semana continuou franqueada a palavra com a palavra vereador Alain senhor presidente senhores vereadores mais uma vez quero aqui utilizar a tribuna desta casa para falar com os mairienses e todos aqueles que nos ouvem dizer senhores vereadores que amanhã dia 22 de março é um dia de luta em todo o país uma paralisação solicitada pelas centrais sindicais em prol de se debater e de se levantar contra a reforma da previdência quero aqui parabenizar a todos os órgãos públicos do município de Mairi do estado que irão parar amanhã as escolas do município de Mairi da rede municipal da rede estadual não terão aula é interessante que cada um de vocês que estão nos ouvindo ou que estão nos assistindo nesse momento tenha real noção daquilo que estão querendo fazer e da conta que querem colocar nas costas do trabalhador brasileiro quero aqui dizer bem rapidamente antes de estar na pauta senhor presidente que poucas pessoas leram a fundo o texto da reforma da previdência que foi enviada para o congresso nacional as mídias a tv e as redes sociais só colocam o texto base não coloca nas entrelinhas né a verdade que aquela pauta mostra pra gente e eu vou mostrar pra vocês um único item no texto senhores vereadores e aqui tem muitos jovens muitos estudantes muitos funcionários públicos o texto da reforma da previdência tem um item lá que fala que quando houver déficit a partir da aprovação e sanção da mesma quando houver déficit déficit esse déficit déficit tem que ser rateado entre os contribuintes imagine só se a reforma foi aprovada agora em 2019 se a partir de 2020 né houver ainda um déficit previdenciário o governo pode aumentar automaticamente a contribuição dos servidores pra tapar o rombo desse déficit então é extremamente grave o que está se colocando em cima dos trabalhadores desse país o que o governo federal tem que fazer senhor presidente é taxar as grandes fortunas três instituições financeiras somente três Banco do Brasil Bradesco e Itaú em 2018 tiveram lucro líquido de mais de 30 bilhões não é milhões não 30 bilhões o líquido o lucro líquido dessas instituições o governo tem é que sobretaxar a alíquota que essas instituições financeiras pagam como imposto tem que taxar a fortuna dos mais ricos 5% da população do país detém 95% de todas as riquezas do Brasil a conta não pode ir somente para as costas do trabalhador e amanhã é um dia de luta vamos parar vamos mobilizar em nossa cidade em nossa rua no país vamos utilizar as redes sociais nos colocando contra essa reforma que só quer jogar a conta em cima do ombro do trabalhador tem que se acabar os privilégios do legislativo do executivo do judiciário e acima de tudo daqueles que mais faturam e que mais ganham em cima do trabalhador brasileiro desse país senhor presidente quero aqui anunciar para a população mairiense e ao mesmo tempo agradecer a secretária de educação professora Sâmia essa semana esteve Mairi um técnico do FNDE vereador Paroro a vossa excelência que tocou no assunto já na vistoria da creche do nosso município para uma posterior retomada das obras existe ainda aproximadamente 300 mil reais no antigo convênio e o município arcará com o restante para que essa obra finalmente seja concluída e entregue à população mairiense a praça da juventude como vossa excelência bem falou 60% dos recursos já foram pagos e ainda tem 40% para a execução da mesma até porque o próprio ministério já atestou a viabilidade de 60% da construção daquela obra e com o governo federal não tem jeito o governo libera uma parte a empresa executa vem a medição solicita mais outro recurso para ser liberado para continuar é dessa forma que acontece a obra do canal do rio Cairu provavelmente daqui a 30 40 dias estará entregue como o mercado municipal também será entregue o campo de futebol como o vereador Pororó também mencionou falta ainda falta uma adequação na questão do piso sintético vereador ainda tem que fazer uma outra aplicação com borracha por isso que a obra não está concluída mas é garantia do prefeito municipal do secretário de esporte iremos agora no primeiro semestre realizar o campeonato municipal e no segundo semestre a seleção de Mairi participará sim do campeonato intermunicipal com a vinda do governador na inauguração do mercado nós vamos pedir além da readequação do estádio de futebol também as torres de iluminação para que também possamos realizar partidas noturnas naquela praça de esporte senhores vereadores o município de Mairi essa semana recebeu emendas de aproximadamente um milhão de reais dos deputados Daniel Almeida e Afonso Florencio esse recurso uma parte dele será utilizado em custeio para a saúde do município a outra parte será utilizada para execução de pavimentação de ruas na sede povoados e distritos do mesmo também essa semana estivemos com o chefe de controle interno do município Leonardo Sedrais um guerreiro que ajuda muito nas questões das obras do município de Mairi estivemos com ele na questão da arrumação da documentação do ginásio de esportes do distrito de Arueira da quadra de esportes do povoado do bom sucesso provavelmente irei confirmar amanhã mas provavelmente na próxima segunda-feira estaremos em Salvador reunidos com o deputado Pedro Travares em busca também de recursos e ações para serem executados ainda no primeiro semestre no município de Mairi visando principalmente vereador João não vou antecipar aqui mas visando o homem do campo e a dificuldade que eles têm com relação a estiagem quero aqui também dizer que essa semana estivemos na região de Boa Paz passamos em visitas nas comunidades dos Barretos das Areias do Pau d'Arco da Santa Luzia o próprio povoado de Boa Paz ouvindo a população daquela localidade e também observando algumas demandas solicitadas por aqueles moradores como os vereadores aqui citaram Boa Paz é um dos povoados que foi agraciado com calçamento com água doce água doce na região do Pau d'Arco tem recursos garantidos empenhados para a recuperação da quadra de esporte daquela localidade também quero aqui também senhores vereadores saudar toda a equipe da Secretaria de Saúde do município de Mairi em nome de sua secretária Silvia pela questão de Mairi se tornar uma referência regional com o polo de residentes que irão passar um tempo no município de Mairi se qualificando se aperfeiçoando também dizer que estivemos na semana que passou em visita ao distrito de Angico onde a gestão municipal entregou para aquela comunidade uma academia de saúde o Angico vereador Luiz que representa bem aquela comunidade a vereadora Eliet também reside lá muito bonito a praça do Angico maravilhosa a academia de saúde um espaço na qual irá servir a população da região não só para atividades físicas mas o município ele inovou colocando ali um atendimento de fisioterapia né para todos aqueles da região do Angico não precisar se deslocar para a sede do município também uma belíssima final do campeonato de futsal daquele distrito uma praça esportiva de um lado a quadra amplamente reformada do outro a academia de saúde o salão do sindicato dos trabalhadores rurais também naquela área a praça do Angico dando gosto de se ver porque volto aqui a repetir e quero senhor presidente utilizar esse minuto que me resta para ressaltar aqui o que foi falo anteriormente é a gestão atual pode ter algumas falhas pode ter alguns desencontros porque isso é natural em gestão pública ninguém faz tudo e a gente tem que reconhecer isso agora de uma coisa vocês podem ter certeza nunca teve em Mairi uma gestão para ter mais respeito com dinheiro público como a gestão do prefeito Jobop todo mundo tem falha só não tem falha Jesus Cristo agora Jobop com em si desde a época que foi vice-prefeito de capeta é um cara íntegro sensato que mesmo não tendo como muita gente discurso superior mas tem respeito e vontade de trabalhar e na administração atual podem ter certeza que cada centavo que a prefeitura recebe visa economizar para fazer mais para fazer melhor para a administração pública municipal e para o povo de Mairi muito obrigado vereador Alain eu quero aqui parabenizar seu belíssimo discurso e dizer a vossa excelência que estou junto com vossa excelência para nós em Salvador cobrar também do deputado Daniel Almeida Afonso Florento Neuza Cadore Pedro Tavares a nossa água de Angico dar um reforço lá junto com a Embasa que a situação nossa lá é o seguinte quando esteia passa 30 dias nós ficamos sem água agora mesmo estão recebendo água de carro-pipa então é muito importante que nós lutem pela água do Angico sinal de comunicação que é celular e junto o governador a nossa estrada de Angico a Mairi continua franqueada a palavra passo oh perdão perdão vereador Tadeu Pacheco Tadeu você boa noite a todos boa noite senhor presidente boa noite ao Ney nobres vereadores público aqui presente é um prazer incomensurável ver vocês junto a minha colega que tanto nos orgulha de ter formado com a gente na primeira turma de administração de Mairi foi um prazer ver vocês chegando junto com ela eu já tive o prazer de discutir sobre o assunto que vai ser tratado com alguns dos seus colegas foi me apresentado o projeto e eu não sabia que estava marcado para hoje e minha pauta é justamente colocada em cima da preocupação com os resíduos sólidos de cidades como a nossa cidades pequenas como Mairi e também não posso deixar de falar para vocês da importância do dia de amanhã em comemorarmos o dia da água mas antes de me aprofundar de falar sobre os assuntos que eu separei para vocês eu quero tocar no assunto da previdência porque esse assunto está sendo mais discutido nas redes sociais e é ótimo vocês se reunirem para discutir esse tema mas eu quero também que seja avaliado a situação que o nosso país se encontra hoje com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas e essas pessoas donas do dinheiro querendo colocar em nosso juízo que a culpa disso é o sistema previdenciário temos que nos debruçar temos que discutir muito esses assuntos ontem eu já tratei desse assunto com o deputado a qual eu pedi voto aqui Marcelo Nilo perguntei a ele sobre a sua opção de voto e a gente está marcando uma reunião para discutir esse assunto a fundo porque merecem eu não posso concordar que um presidente venha de lá e queira mudar a aposentadoria de uma guerreira que trabalha na roça que acorda cedo para fazer sua plantação para cuidar dos seus bichos em ele aumentar cinco anos sem ter uma discussão ampla sem ter um um choque de realidade do que nós vivemos aqui eu quero agradecer imensamente também a presença do padre Pedro a gente conversa muito sobre esse assunto sobre esta pauta do da preocupação do de como é descartado nossos o que nós produzimos somos um país que suja muito que produz muito lixo e infelizmente não temos tecnologias para fazer com que esses produtos sejam jogados de maneira irregular e maltratar tanto nossos afluentes e nosso e nosso solo e meu povo tem um assunto que já foi tocado aqui e que está me incomodando imensamente que é a importância da educação na vida do nosso povo vocês viram como foi o final do ano passado e o começo desse ano uma luta incansável do pessoal de boa paz pau d'arco toda essa região barretos mas a gente acabou tendo que ceder para os argumentos do prefeito e o que estamos vendo hoje já com um mês depois eu separei aqui cinco motivos porque eu moro numa região que a maioria dos alunos que estão entrando no ensino médio eles estão desistindo eles estão parando de estudar a equipe de educação mandou um pessoal lá para fazer um questionário para tentar fazer com que eles mudem de ideia mas a resposta de todos é a mesma ou eles desanimaram ou eles têm que procurar uma maneira de ajudar suas famílias a sobreviver eles entraram infelizmente nesse grupo de pessoas que estão desempregadas mas que não está sendo registrada então eu digo que 12 milhões é só um número eu sei que a maioria aqui tem família que tem gente lá fora que está desempregado alguma coisa tem que ser feita por esse país nós temos que sentar e dar nossa contribuição eu não vou vir aqui perder meu tempo estar indagando a fala de um de outro de um de outro eu sei que vocês tem capacidade suficiente para discernir quem está falando a verdade para vocês quem está querendo um melhor futuro para vocês então eu peço a vocês vamos sentar vamos ter nossa opinião própria e não acreditar em vendedores de fumaça que é o que mais aparece nas nossas vidas é gente que olha no seu olho e tenta lhe enganar a todo custo para depois virar as costas eu não quero ser um partícipe desse tipo de gente eu tenho prazer de olhar no olho e se dá para Tadeu Pacheco fazer Tadeu Pacheco faz se não der Tadeu Pacheco fala a verdade aí gente o primeiro o primeiro fator que está fazendo com que os alunos parem de vir para a escola é o desinteresse vem o segundo a falta de tecnologia nas escolas eles não toleram mais chegar nas escolas e ver professor desinformado que não que não sabe dar uma aula através de um computador que não sabe ainda manusear um fazer com que ele trabalhe com o seu smartphone não toleram a falta de tecnologia nas escolas a terceira causa é a necessidade de trabalho o quarto foi a reprovação depois que ele é reprovado uma, duas, três vezes ele não consegue se sentir bem na sala e acaba tendo que abandonar a escola e depois por último as dificuldades financeiras que assolam sua família por isso eu fiquei muito feliz quando eu vi da Miris com vocês aqui vocês alunos do primeiro curso de técnico de administração nós formamos nessa aula passamos quatro anos suando e eu peço a vocês que abrace cada minuto e cada matéria que ela levar para vocês porque vai ser importantíssimo para a vida de vocês não subestimem e como voltar ao meu assunto amanhã amanhã é dia 22 é comemorado o dia mundial da água cabe a essa câmara de vereadores estar consciente da sua responsabilidade ambiental perante nosso município e da necessidade de promover um cenário com sustentabilidade financeira de longo prazo para a gestão de resíduos sólidos devendo efetuar adequação na legislação municipal para o comprometimento pelo município dessa lei é a lei 12.305 de 2010 que já foi modificada duas vezes era para nosso município tralível e desse lixão desde 2014 mas por falta de dinheiro que alegam os prefeitos né ou por falta de tecnologia vai se protelando protelando nosso município agora vai até julho de 2021 vai ser obrigado a acabar com esse tipo de lixão presidente que tanto afeta a população do nosso povo e do Angico que tem que encarar aquela brutalidade todos os dias quem tem os seus afazeres então digo a vocês que estamos precisando aumentar de forma significativa a consciência pública sobre a importância da conservação preservação e proteção dos nossos solos e dos nossos mananciais para que tenhamos seu presidente água pura água limpa para as futuras gerações este é o meu recado eu não quero me alongar porque eu sei que tem a fala e eu estou ansioso para ouvir o que a turma tem a nos trazer esse é o recado do vereador Tadeu Pacheco e fica aqui frisado nada é mais importante quer dizer tirando a saúde de vocês nada é mais importante do que a educação se vocês saírem daqui de Mairi para procurar trabalho vocês vão encarar uma selva aí fora mas quando você tem capacidade você encara ela com afinco com garra é diferente você não se esmurece então eu peço a vocês abraçem a educação cada assunto que o professor levar para vocês e cobrem melhoria dos seus professores cobrem não deixe que seus seus professores fiquem estagnados levando um programa um conteúdo todo ano a mesma coisa para vocês cobrem se vocês não cobrar eles não vão mudar pelo amor de Deus alimentem o senso crítico de vocês e muito obrigado e muito obrigado pela presença voltem sempre continuo a franqueada a palavra passo para a ordem do dia solicito ao primeiro secretário João de Onete que faça a leitura da matéria da ordem do dia emenda modificativa número 1335 primeira modificativa do projeto de lei número 1529 que promove adequação do valor do vencimento pago pelo município ao novo valor do salário mínimo e adequa o piso salarial do agente magistério e agente comunitário de saúde e edemia vereador Zé Alain é assinado por todos vereadores projeto de lei 1529 promove promove adequação do valor dos vencimentos dos agentes pagamentos pelo município do novo valor do salário mínimo que adequa ao piso salarial do magistério agente comunitário de saúde e edemia prefeito municipal José Bonifácio requerimento 2738 requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de maioria após a deliberação do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de que sua excelentíssima estuda a possibilidade de fazer a limpeza manutenção e revisitação da praça pública localizada na no bairro da Lapinha vereador paroró requerimento 2739 requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de maioria após a deliberação do plenário que seja oficiado a 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 no sentido que possa distribuir roupas com proteção UV com 60 de proteção a todos os funcionários que estão expostos a ação dos raios solar vereador Alain indico ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de vereador de maioria na forma regimental após a liberação do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido que o mesmo estuda a possibilidade que seja construído seis quebra-mola redutor de velocidade no principal rua das principais ruas do povoado de São Beto da Laje ator Roque da Luz emenda modificativa 1335 2019 em discussão em votação aprovada por unanimidade projeto de lei 1529 2019 promove adequação do valor dos vencimentos pagos pelo município ao novo valor do salário mínimo adequar o piso salarial do magistério agentes comunitários de saúde e ademias primeira discussão primeira votação aprovada unanimidade requerimento número 2738 2019 em discussão antes de boa noite a todos de novo de novo antes de falar do requerimento senhor presidente quero agradecer aqui a equipe do SAMU enfermeiro Danilo por mais uma vez colaborar com o curso técnico de enfermagem onde ministrou a aula de primeiros socorros hoje na escola do Valso Santo Silva Danilo e a equipe do SAMU Elineu e o condutor Roberto muito obrigado e mais uma vez um empenho em educação poucos fazem poucos executam contra o vereador quero aqui só dizer que a revitalização das praças é de acordo a condição do município se o prefeito tiver condição por favor essa praça da Lapina precisa de uma melhorada muito obrigado em votação aprovado por unanimidade requerimento 2.739 e 2.019 José Alain Almeida vereador em discussão em votação aprovado por unanimidade vereador vereador paroró indicação 3.418 2019 vereador Roque da Luz em discussão em votação aprovado unanimidade Alcef Maria Marlene por meio da Secretaria Municipal de Saúde convida para participar da pré-conferência municipal de saúde no evento serão discutidos avaliados assuntos permitidos permitentes e as políticas municipais de saúde gestão financiamento do SUS dia 25 do 3 2019 horário 19 horas local centro cultural eu quero pedir a a padre Pedro que compareça a nossa tribuna para dar seu pronunciamento padre para dar seu pronunciamento para dar seu pronunciamento Com a palavra Padre Pedro O Padre Nossa Paróquia de Mairi Saudamos A todos os irmãos e irmãs Que nos acompanham Nas redes sociais Pelo Instagram Facebook E a Rádio Mairi FM Bem como a todos vocês Irmãos e irmãs da Galeria Reverendo Josias Freitas Nunes Aos irmãos Aqui representantes Os legistas e fiscalizadores Do bom uso, do reto uso E aplicação dos recursos públicos Senhores vereadores, vereadoras A mesa Na pessoa do vereador Luiz Saúdo a todos vós Bom Nosso objetivo Falamos aqui Não em nosso próprio nome Mas em nome da entidade Igreja Católica E gostaria de refletir com vocês Um pouquinho de maneira rápida Pois o tempo é escasso Até sugiro para vocês Vereador Luiz Que quando tiver um assunto assim Dada a relevância do tema Que possam rever a pauta do dia De repente está encaminhando Para outra sessão Que não se alongue tanto Algumas pessoas pediram desculpa Tiveram de sair Outros já não nos vão Acompanhar pela maioria FM É uma pena Porque é um tema O vereador Tadeu já Citou aqui um pouquinho De extrema relevância A questão das políticas públicas E notadamente o que diz respeito Tem uma água por aí A implantação das políticas públicas Que vise a coleta seletiva Por parte desse município Mas antes de entrar propriamente Na questão da coleta seletiva Quero Partilhar com vocês Alguns já tem conhecimento O tema da campanha da fraternidade Para este ano 2019 A campanha da fraternidade Foi lançada pela igreja Nacional No ano de 64 Primeiro teve a experiência De algumas igrejas Dioces aqui do Nordeste No Rio Grande do Norte Em 1961 E no ano de 64 Então essa campanha Passou a ser realizada Por todas as dioces Igrejas particulares Que compõem a igreja católica Nesse país E esse ano então O tema Não sei se dá pra ler aí Fraternidade e políticas Fraternidade e políticas públicas É o tema da campanha da fraternidade Este ano Com o lema Serás libertado Pelo direito E pela justiça Isaías capítulo 1 Verso 27 Serás libertado Pelo direito E pela justiça Olha O tema Quer nos apontar Quer identificar E trazer para a pauta Para a discussão De toda a sociedade Todos os atores Da sociedade civil Pública Institucional Terceiro setor Que é ONGs Igrejas Etc Sindicatos Etc Toda a sociedade civil Bem como Os órgãos públicos E de maneira particular A igreja Os fiéis Batizados Batizadas Também fiéis De outras igrejas Co-irmãs Então o tema A igreja sempre procura Ver uma situação A realidade Que é desafiadora E que exige a participação De todos nós Então políticas públicas Fraternidade Políticas públicas É o tema É a realidade A ser discutido O lema Então aponta Identifica para nós Caminhos Onde podemos chegar Algumas alternativas E apontar soluções Ou pelo menos Perspectivas De desenvolvermos soluções Para a superação Do problema Então o que são Políticas públicas De maneira muito breve São ações Programas Desenvolvidos pelo Estado Quando falamos Estado Aqui evidentemente Que é a gestão pública Para garantir Colocar em prática Direitos Previstos Pela Constituição Federal No seu artigo 7º Senhores vereadores Eu creio que todos Têm conhecimento Do artigo 7º Da Constituição Federal Desse país Carta Maina Desse país Reza lá Que é dever absoluto Do Estado Garantir Saúde Educação Moradia Saúde Educação Moradia Trabalho Lazer Etc Então as políticas públicas São essas ações Que visam A garantia Desses direitos Constitucionais Ora Nós sabemos Vocês já debateram Outras pautas Outras Em outras sessões E hoje já foi dito aqui Como os direitos sociais As conquistas Trabalhistas Estão sendo tiradas Do trabalho Do cidadão brasileiro Então de que forma A igreja Deve refletir E colaborar Para que Essas políticas públicas Sejam implantadas A nível nacional Estadual Municipal Existe Política Pública De governo Política Pública De Estado Os vereadores Eu quero crer Que conseguem Bem Fazer essa distinção Mas talvez Não Todos nós Aqui Vocês irmãos e irmãs Da galeria Mas de maneira Muito breve Que a gente entenda Um pouquinho Essa diferenciação Para ver se Conseguimos avançar Políticas Políticas de Estado São amparadas Pela Constituição Federal Então políticas de Estado Independem do gestor atual Entendeu? Políticas de Estado Políticas públicas de Estado São aquelas políticas Amparadas pela Constituição Federal Portanto independem Do gestor De qualquer partido Entendido? Já as políticas de governo Evidentemente Como o próprio nome sugere Depende do governante E das condições E recursos Que são mobilizados Através de Como vocês bem sabem Houve tantas alternativas Como emendas parlamentares Enfim Etc Nesse sentido Gostaria de partilhar Com vocês Algumas informações Aqui Sem pretender Me alongar Só para a gente entender Um pouquinho A distorção social Deste país Do total de recursos Mobilizados Pelo Poder Executivo Nacional Para a execução Das chamadas Políticas públicas O governo federal Deste país Detém 48,4% 48,4% O governo estadual 21,6% E o municipal 25,5% O governo que aí está Tem muito Que foi uma Sem pretender Evidentemente É que Defender governos passados Mas só para dizer Que não tem Muita diferença Do que estava O discurso Da eleição Foi que Brasília Precisa Decentralizar Os recursos Tem que retirar Brasília Para passar Estados e municípios Mas na prática Isso não vai Acontecer Nós sabemos Disso Então as políticas Sociais São as mais Importantes E envolvem A maior parte Dos recursos Governamentais A maior parte Está na previdência Social 29,4% Depois vem a educação 19,8% Previdência social De servidores públicos 17,5% Saúde 15,1% Habitação E saneamento Que é um absurdo 7,1% Assistência social 5,6% E caindo Trabalho E renda 3,6% E outros 1,9% Por que trago Esses dados Para a gente entender As razões Das políticas públicas E o sistema econômico Por duas razões Que eu justifico Primeiro As políticas públicas Decorrem Da própria natureza Contraditória Das forças de mercado Elas estão sujeitas As políticas públicas Estão sujeitas As forças de mercado Que leva Portanto A monopolização Competitiva E termina Por comprometer O funcionamento Dos mercados Decorre Do processo Em segundo lugar Do processo De desigualdade Gerado Pelo atual Modelo Desenvolvimento Econômico Cabe Portanto As políticas públicas Assim entendidas Esclarecidas A partir do viés Da população Da participação Integral Da coletividade Da sociedade Civil Terceiro setor Que são igrejas Sindicatos Etc ONGs Bem como O poder público Que é o ator Aí Da ordem Do dia Cabe Corrigir Essas desigualdades De maneira Que A constituição Meus irmãos Irmãs E a implantação E os resultados Das políticas públicas Não são processos Simples É só isso Que eu queria Colocar aqui Ver se conseguimos Da importância Da juventude Aqui Agora Se a juventude Vem E de repente Não presta atenção Qualquer um De nós Aqui na galeria Por mais Que não concordemos Com o discurso De vereador Tal Vereador Outro Etc Mas a gente Precisa ouvir Porque a crítica Se ela não está Fundamentada No bom entendimento Do que é Explicitado Colocado Defendido Argumentado Por oposição Ou por situação Nossa crítica Não vai chegar a lugar nenhum Vai produzir o efeito Que esperamos Então daí a importância De prestarmos atenção Não fala por mim Mas dada a importância Desse tema Então a constituição Implantação E resultado Das políticas públicas Não são processos simples São delimitadas Por duas condições econômicas Por condições econômicas Sociais Políticas Culturais Legislativas E judiciárias Então o orçamento Elaborado Para o bem público Não é para servir o mercado O orçamento Elaborado Para o bem público Não é para servir o mercado Por exemplo A Lua A lei de orçamentária Anual Tanto a nível nacional Estadual Municipal O financiamento Das políticas públicas Prever melhor sistema De tributação Uma política pública Que visa o bem comum Tem que prever Um melhor sistema De tributação A população De baixa renda Desse país Com até Dois salários mínimos Que é o caso Eu penso Que de boa parte Aqui A população Desse país Com renda Com menos Até dois salários mínimos Compromete cerca De 48% De sua renda mensal No pagamento De Impostos Taxas Contribuições E quem recebe Mais de 30 salários mínimos Tipo Juiz do Supremo Alguns congressistas Os congressistas Comprometem apenas 26% Da sua renda Com Tributos Impostos Com Encargos Etc Como é aceitar Uma situação dessa Que o trabalhador Desse país Trabalhador Que tem sua renda Até dois salários mínimos Quanto equivale hoje Dois salários mínimos Galeria Quanto equivale Dois salários mínimos Hoje Por favor Ô povo Pois é Aproximadamente 1.900 Fechemos aí Alguns trocados a mais Como é possível Que o trabalhador Comprometa 48% De sua renda Mensal Para pagamentos Impostos Taxas E contribuições Enquanto Que aqueles Que ganham Mais de 30 salários mínimos Comprometem Apenas 26% De seu orçamento Então vejam vocês Como essas situações Precisam Se levar em consideração Ah padre Mas isso aqui A nível do Mairinho Não vai mudar nada Muda sim Quando a gente diz Que não gosta de política Quando o padre Começa a chamar Os fiéis Para estudar A relação de fé e política E alguém sai da igreja Porque o padre Fala muito de política Revela-se Uma ignorância tremenda Da própria natureza Do ser humano Então isso é política Essa discussão Que estamos tendo aqui É política Porque política É a ação É o cuidado É o trabalho É a reflexão Que visa o bem comum Uma justa distribuição Dos bens de oração Da riqueza De uma nação Do estado Do município Isso é política Não é o partidarismo Que separa Que divide Que faz o vereador Olhar para o outro Como inimigo A ser aniquilado Não estou dizendo Que acontece isso aqui Não É só uma hipótese Espero que não Isso não é política Isso é o partidarismo Sujo e doentio Que não nos deixa avançar Sobre a política Como a arte A ciência Do bem comum Como pensaram os gregos Talvez não viveram Na sua plenitude Mas idealizaram Pensaram para nós Esse conceito Fantástico E o evangelho É o que? Se me permitem Senhores vereadores Nesta casa O evangelho É o que? E aqui estou de frente A uma bíblia sagrada O evangelho É a caridade Personificada Então política E o evangelho Caminham juntos Nesse sentido Enquanto preocupação Trabalho Empenho Organizações Iniciativas Que visem O bem comum Não do meu partido Não da minha classe Trabalhadora Simplesmente Não da minha igreja Não do meu bairro Da minha comunidade Mas do bem De toda uma cidadania De toda uma população Então isso é política E política pública Então só para vocês entenderem Que não é possível A gente ficar lá E desconhecer isso O trabalhador Brasileiro Trabalha em média 4 meses e meio Para pagar taxas Impostos Contribuições E quais são As contrapartidas Serviços públicos De qualidade Como prevê o artigo 7º Da constituição Saneamento básico Quando eu digo saneamento Não é apenas canalização É o tratamento de esgoto Já pensaram vocês Uma cidade como essa Nesse município Nessa região do semiárido Se toda esta água de esgoto Fosse reutilizada Para uma irrigação Por exemplo Saneamento básico Tratamento de esgoto Política pública Garantida Está lá no artigo 7º Mas se não houver Da parte dos legisladores Mas ainda Antes deles Da parte do cidadão Eleitor Esta preocupação Coleta seletiva Como prevê O vereador Tadeu Aqui já mencionava A referida lei 12.305 2010 Que como ele falara Foi modificada Porque a prefeita Aíada aí Fora Brasília Em 2014 Conseguiram essa Prorrogação Então cidades como Mairi Com menos de 50 mil Habitantes E tem o prazo De até 31 de julho 2021 Para que se implante A coleta seletiva Como está na Política nacional Dos resíduos Sordos Esta lei 12.305 2010 Que procura organizar A forma como Que o país Lida Entre aspas Com o seu lixo Pois não existe lixo Por isso entre aspas Lixo está no nosso preconceito Na nossa indiferença Na forma como lidamos Com os resíduos Não existe lixo Como dizia o velho Bom Lavoisier Que vocês devem Estudando Conhecer Na natureza Nada se perde Tudo se transforma Quando dizem assim Padre vou levar um lixo lá Eu paro assim Peço a paciência histórica Digo lixo Pelo amor de Deus Matéria reciclável Lixo não Não existe lixo Então Primeiro ponto Superarmos esta Incompreensão Este preconceito Ou esta ignorância Nossa No que diz respeito Aos resíduos Que nós geramos Que não é lixo Onde eu estou Não por mim Mas Porque sou responsável Por toda uma geração Que há de vir Não consigo mandar nada Por lixo É lixo zero Não existe lixo E nós temos que trabalhar Para isso Agora Não esperar apenas Que o poder público Faça Quando nós Que elegemos Gestores Legistas Não somos os primeiros A fazer a nossa parte Então venho a esta casa Hoje Trazendo essas questões O dado da campanha Da fraternidade Está cansado Minha irmãzinha Pode colocar ali no Pronto Obrigado Tenho quanto tempo Vereador Vou só para me situar Terminou? Rapidinho Por favor Então esta lei De 2010 Por favor Se alguém quer tomar nota De alguns sites Que podem estar entrando aí Até mesmo a nível aqui de Bahia www.ambiental.sc Saiba mais Sobre a forma Tratamento e destinação Dos resíduos sólidos Tem a política estadual De resíduos sólidos Instituída pela lei 12.932 de 2014 De 2014 Seus vereadores já tem conhecimento Lei 12.932 De 7 de janeiro 2014 Lei estadual Com base na lei Nacional Política de resíduos sólidos Que é a lei Número 12.305 De 2010 O que procura esta lei O que visa esta lei Qual o seu objetivo Visa organizar a forma Como que o país Lida com Entre aspas Lixo E exigindo Setores públicos E privados Transparência No gerenciamento Dos seus resíduos Regulamentado Pelo decreto 7.404 De 2010 Pois bem Senhores vereadores Pela manhã Estive com o prefeito Sou jovop Lá no gabinete Tinha mais algumas testemunhas lá Então Há dois Três anos Que aqui estou Implantamos essa coleta Ali naquele espaço Salão para o que Ali não é o espaço adequado Inclusive os fiéis Me fizeram essa observação Padre Aqui não dá Por isso Por isso Por isso Eu digo sim Eu reconheço Mas temos que fazer algo Não consigo estar no local E mandar nada Para o lixão Então Não só por mim Mas por toda Uma mairice Saudável Limpa Justa Fraterna Solidária E não apenas Por essa geração Mas por todas Que hão de vir Que hão de cobrar De nós Colocamos Esta coleta Buscamos parceria Padre Como vai fazer Quando a gente quer A gente encontra Meio Senhores vereadores Se é uma prioridade Da nossa pauta Encontramos meios Alternativas Basta que seja Uma prioridade Que não vise O meu interesse pessoal Mas o bem comum Encontramos meios Então buscamos Uma parceria Com o microempresário O Romário De Capim Grosso Que inclusive É um irmão separado Uma maneira de dizer Não é católico Mas é de outra igreja Mas temos uma boa relação E esta preocupação Não apenas Em ganhar dinheiro O que fazemos ali Não é por ganhar dinheiro Se fosse Não estaria funcionando Desde o princípio Mas é única E exclusivamente Uma questão De fazer valer O bem comum E entendermos Que não há saúde No município Com o lixão Queimando a menos 200 metros Do setor urbano Não há saúde No município Com esgoto Jogado A céu aberto O cartão Bostal De Mairi Com perdão da palavra É o que nós temos Onde chegamos Onde saímos Não pode haver saúde Então nesse sentido É que colocamos ali Mas chegou o limite Como dizia o prefeito Pela manhã Não temos um alvará Para funcionar ali Isso é um sujeito A qualquer hora Um vizinho lá Olha Vem aqui Verificar a situação Aqui Que o padre está aí Com a reciclagem Tem alguns irmãos Irmãs Sendo fiéis Da igreja Ou não Que estão de parabéns Já internalizaram Essa preocupação Não por mim Como digo sempre A reciclagem Não é do padre Pelo amor de Deus Vamos superar Sem compreensão Então separam Faz a sua seleção Em casa Papel Vidro Plástico Etc Secos Molhados Limpos E mandam Estão de parabéns Mas digo isso Não para que sintam elogiados Porque não fazem mais Do que a sua obrigação Cidadão Como eu não faço mais Do que a minha obrigação Cidadão Como nós não fazemos Mais do que a nossa obrigação Quando fazemos cumprir A constituição federal A nível municipal Etc Através das leis Orgânicas Do município Quando fiscalizamos A gestão pública Sem essa ideia De defender O governo passado Indefensável Também pelo pouco Que aqui cheguei Tive conhecimento Que a gente não possa Ficar nesse litígio Essa briga Que não leva a lugar nenhum De tentar comparar O atual Foi melhor Outro não prestam O lugar que estava Era melhor Não existe isso Cada um acertou Errou Mas agora O que é possível Com ele Para esse ultimato Digo assim Com todo respeito Foi uma conversa cordial Tranquila E ele se demonstrou Aberto Não O espaço já está lá Definido Vai ser lá Um espaço lá Em cima Nas mediações Da antiga Casa de Farinha Que também está lá Com aqueles motores Abandonados Já questionei O gestor Várias vezes Enfim Dizem que vão dar Uma solução aí Resumindo Então o espaço Segundo o gestor Está garantido O projeto Tem esse projeto De vocês aí Irmãs Do Qual curso aí Fizeram esse projeto Tem o projeto De algumas Cinco ou seis irmãs Que está na mão Do secretário Do meio ambiente Há quase um ano Ou mais Que só falta Execução Por parte do município Então Foi recitado Aqui a Ecotec E eu fico me perguntando Qual é a solução Em resíduos sólidos Que a Ecotec dá Pegar aqui Levar para o lixão Queimar Não estou dizendo Que é isso Estou perguntando Eu pergunto Qual é a solução Nos resíduos sólidos Que a Ecotec traz Para a gente refletir Então falei com o prefeito Olha Veja a sua empresa Prestador de serviço aí Se se adequa Se não se adequa Tem que tomar uma atitude Porque não podemos mais Continuar ali Chegou ao limite Estão entendendo? Colocamos esse trabalho No sentido da conscientização De chamar a atenção De cada morador Mairese Nesse sentido O município Por favor Rapidinho Já vou concluir Senhores vereadores Por favor Por favor Já vou concluir Nesse sentido Colocamos por exemplo Que a empresa Municipal para taxar O morador Por favor Que coloca Tem que haver Tem que haver Tem que haver uma lei Orgânica Municipal Que faça esse Cidadão Cair na real Porque o brasileiro Infelizmente Essa cultura Nossa Trágica cultura Só mudamos Na hora que dói no bolso Que uma lei Está ali Fiscalizando Então faça Então faça esse Apelo A esta casa Que pense Se precisar De alguma sugestão Estamos aqui Para isso Essa lei Orgânica Se já existe Que possa se fazer Uma emenda Ou fazer cumprir Essa lei Se já existe Não sei Nesse sentido De fazer com que A população Faça a sua parte Então tem pessoas Que mandam para lá Coisas podres Em putrefação E olha que a gente Soa A gente fala E divulga Meu irmão Minha irmã Faça a sua parte Limpe Pega a aguazinha Ali que você enxagou Uma roupa Lavou um prato Não precisa ser Nem a água limpa Que está escassa Tire o resíduo Do seu vaso de leite Do vaso de manteiga Da Do quem usa Maionese Esses venenos Aí industrializados Os ketchup Chupes da vida De certo Tirado de tomate De certo Então é uma coisa simples Outro dia Um irmão lá Passou mal Vomitou Quando abriu aquele saco De coisa Em putrefação Estragada Então tem pessoas Que estão de parabéns Por estar Crescendo a sua responsabilidade Política, social Mas tem alguns irmãos Não sei se fazem a capricha Quero crer que não Por desplicência A lei do menor desforço Eu quero me livrar Não importa É que meu rejeito Vai matar Poluir, degradar Ficamos indignados Só rapidinho Um minutinho mais Ficamos indignados Com a Essa prática Das mineradores Porque Não temos Decislações Até que temos Mas não temos Homens Suficientes Mulheres Nesse país Que façam se cumprir A lei Por parte Dos grandes Estamos progredindo Um pouquinho Hoje a gente vê Um prefeito Na cadeia Um vereador Um presidente Agora Para a política Se alguém conhece a experiência, não pode ser aqui, basta que haja transparência, como foi cobrado aí na gestão pública, não estou dizendo que não há, vocês é que devem saber mais do que eu, mas que haja, temos que lutar sempre. Então é dever do gestão municipal colocar as contas aí, para que toda a sociedade tenha, inclusive a Câmara sabe disso, os vereadores sabem disso, vocês da galeria sabem disso, que tem direito de pedir a gestão pública para ver as contas, sim ou não? É claro que eles têm um tempo, pelo menos 30 dias, pedir antes, grupo, associações, é bom que não seja individual. Daí está a importância da coletividade, através das organizações, moradores dos bairros, associações, ONGs, igrejas, sindicatos, etc. Então como é importante a gente colaborar todo esse processo? Eu penso que o gestor vai agradecer bem como esta casa, se o cidadão não busca o vereador para pedir, ah, meu saco de cimento, minha casa dá para terminar, ah, não sei isso, não sei aquilo, não busca o vereador para cobrar as políticas públicas e projetos de leis e leis efetivas que façam vir para a Mairi iniciativa de renda para todos os pais e famílias desempregados, mães e famílias desempregadas, ocupação pelos nossos jovens para não ser cooptados pelo tráfico, pelo crime, como está na Constituição, artigo 227, como está na lei da criança e do adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, são tantas leis que a gente se perde. Enfim, muitas vezes são leis para o inglês ver, por quê? A culpa é do gestor, dos vereadores, não, é de todos nós cidadãos omissos, que vem na Câmara uma vez porque o padre vem, não dá, eu espero que não seja isso, não é? E por favor, sem aplausos, quando eu concluir aqui, já concluiu, daqui a pouquinho, sem aplausos, pelo amor de Deus, para a gente refletir, pensar na nossa cidadania. No circo a gente aplaude toda hora, todos os palhaços lá, mas aqui não é o lugar, não, pelo amor de Deus, sem aplausos. Certo, então agradeço de coração e peço que essa casa se preocupe com isto, veja se já tem a lei, perguntava o vereador ali, se já tem a lei municipal, não, então vocês, alguns já conhecem esta lei, tem a lei estadual, a lei federal, então como fazer, cumprir esta lei a nível do município? E nesse sentido, essa questão aí, pensem nisso, conversem com o gestor, vocês que são de oposição, que são de situação, que tal, sem medo de perder voto, não se pode ter medo de agradar? Por que não ter algo que possa fazer com que o morador efetivamente participe desse processo? Fazendo a sua seleção em casa, fazendo a sua parte. Então agradeço a presença de todos, peço desculpa por me alongar, na que oração? Havia algo mais? Só uma palavrinha rapidinha, pode ser um minuto mais? O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, aqui estou de frente a uma Bíblia, para concluir, foi bom lembrar isso, porque em tudo, sendo cristãos ou não, nós devemos entender que há um Criador, que esse mundo, esta galáxia, bem como todas as outras possíveis, não é fruto do acaso, não é fruto de uma simples explosão, tem um Criador, tem um princípio motor, primeiro, que move todas as coisas e não é movido por nada, o Eterno, Absoluto, conforme a revelação bíblica, Yavé, Javé, o Deus Criador, o Deus Libertador da escravidão, aquele que ouviu o clamor do seu povo jovens, é importante a participação dos jovens, quem sabe daí vai sair o futuro vereador, gestor público, deputado estadual, não preocupado com o seu interesse, mas com a coletividade, com o bem comum, com a Mairi Justa, Fraterna, Solidária, perdi a conta de quantas mortes, depois que estou aqui nesses três anos, então, amados irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, e concluindo agora, no Antigo Testamento, posso contar com mais um minuto, a vossa atenção? Galeria, eu sei que estão cansadas, mulheres, trabalhadoras, que trabalham duas vezes, fora e no lar, que já deveriam estar descansando, amanhã tem mais outro batente, não é? Mas, peço só um minutinho mais, da vossa atenção. No Antigo Testamento, a palavra direito, senhores vereadores, jovens, designa, por favor, jovens, no Antigo Testamento, a palavra direito, como a campanha nos sugere, não é? Serás libertado pelo direito, pela justiça, no Antigo Testamento, a palavra direito, designa a ordem justa da sociedade, a palavra direito, na Bíblia Sagrada, que está aqui, nessa casa, em minha frente aqui, senhores vereadores, vereadora, a palavra direito, designa, isto é, qualifica, e identifica, a ordem justa, da sociedade, sabiam disso? Em sentido objetivo, ou seja, concreto, é claro, por isso, ela vem acompanhada, da palavra justiça, sempre no, Antigo Testamento, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra direito, vem sempre acompanhada, quase sempre, da palavra justiça, por quê? A justiça é o fundamento do direito, minha gente, não há direito, onde não se promove a justiça, a obrigação moral do direito, em sentido subjetivo, ou seja, a motivação interior, é ela, que torna possível, viver a fundo, a justiça, o direito, em seu sentido objetivo, social, concreto, assim, a justiça, obriga moralmente, a pessoa, a se preocupar, com o próximo, a ter essa preocupação, como dizia, ficamos indignados, com a mineradora, esses rejeitos, que matam, não é tragédia, ambiental, é um crime, humanitário, a gente vê nos noticiários, aí, né, tragédia ambiental, não é um crime, o humanitário, então ficamos indignados, mas não basta, se eu, dos meus rejeitos, eu não me preocupo, não é essa preocupação, olha, a justiça, me obriga moralmente, a me preocupar, a nos preocuparmos, com o próximo, os mais pobres, os oprimidos, os últimos, desta sociedade, de dentro, de todo o povo, através, na bíblia, através da tríade, o órfão, a viúva e o estrangeiro, então, hoje, traduzindo para nós, nós podemos aí, enfim, traduzir, essa tríade, o órfão, a viúva e o estrangeiro, com quem eu devo me preocupar, como cidadão, já nem digo, simplesmente como fiel, de maneira que, Deus, sempre ouviu, o clamor do seu povo, e o culto que ele espera de nós, desta geração, dos cristãos, católicos, ou evangélicos, o culto que ele espera de nós, é o culto do, é o culto do, direito, e da justiça, minha gente, de nada adianto, do meu culto, do nosso culto, no templo, na casa sagrada, se fora, praticamos injustiça, com o operário, que está ali, trabalhando conosco, com o colaborador, na nossa casa, nesse sentido, quero esclarecer aqui, que não temos funcionários, a paróquia tem cinco funcionários, mas aquele serviço ali, realizado rapidinho, não é remunerado, apenas uma ajuda de custo, pelo valor que entra, com aquele senhor, que está lá, nos ajudando, seu agendor, que é um aposentado, e outros irmãos, que nos ajudam, através do que o material, financeiramente, economicamente falando, produz, gera, partilhamos, com aqueles irmãos, mas, não temos funcionários, então, Valtecio, andou dizendo aí, ou pelo menos, alguém me abordou na rua, padre, Valtecio, está dizendo, que não está ganhando nada, com aquele trabalho, Valtecio, não é nosso empregado, nunca pedi, para Valtecio, pegar nada pela rua, ele é um voluntário, assim, eu pensava, claro, que uma vez ou outra, damos uma ajuda de custo, mas não é empregado, com o qual, eu estabeleço um contrato, e já deixamos isso claro, com eles, e já pedi, para assinar um contrato, de voluntariado, mas não querem, de maneira que estamos, numa situação crítica ali, não é, tanto esse irmão, o agendor, que está lá todo dia, que é um aposentado, já pedi, vamos assinar o contrato, de voluntariado, o agendor, não, padre, não precisa, não sei o que, não por ele, mas se esse homem, passa mal, e tem uma doença, contagiosa, através das bactérias, de repente, dos rejeitos, que às vezes acontece, então, chegamos no estágio limite, o trabalho, penso que foi válido, no sentido de conscientização, de despertar a cidadania, participação no processo, não, de cidadania, justiça, direito e justiça, então, agradeço imensamente, portanto, concluindo, os profetas, eram guardiões, da ordem social, no antigo testamento, e Jesus é o profeta, dos profetas, hoje, o evangelho de hoje, é a providência, a parábola do rico é pulando, o pobre Lázaro, não, então, quem conhece um pouquinho, que possamos refletir, e ver a nossa participação, no todo, superando todo o egoísmo, individualismo, e esse partidarismo, que as vezes, separa, essa casa, separa a família, separa a igreja, um fiel não senta no banco, que o outro é do outro partido, é um negócio fora de sério, Senhor, socorrei-nos, hoje e sempre, seja bendito, teu santo nome, agora e para sempre, amém, perdão, sem aplausos, por favor, obrigado, 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 padre, eu quero agradecer aqui, o seu pronunciamento, é muito importante, falar em política, e bem comum, e, é importante, falar que, cada um também, fazendo a sua parte, nós temos uma cidade limpa, uma cidade bonita, porque, muitas coisas, também precisamos, trabalhar em parceria, e o que foi citado, aí no seu pronunciamento, é pedindo parceria, com a nossa população, e juntos, nós vamos lutar, para que tudo dê certo, se Deus quiser, a fé em Deus, padre, felicidade, para a senhora, todas as pessoas, agradeço a presença de todos, não havendo mais nada a tratar,